Põe na tela, por gentileza, o meu amigo Claudinho Gigante, me ajuda aí. Resorte em Trancoso, lancha em Camboriú. Viagens de primeira classe para destinos badalados no exterior, como o Balneário de Tulum, no México, e as paradisíacas Ilhas Maldivas. Uma vida de alto padrão que Matheus Rodrigues Azim dizia bancar dando assessoria de investimentos, mas, na realidade, era tudo fachada para o chamado golpe do Tinder. A empresária e influenciadora digital Brenda Gondack disse que foi convencida a fazer um pix de R$ 3.600 para comprar ingressos para uma festa. Matheus alegou que a conta dele estava bloqueada. O golpista ainda descobriu a senha do cartão de crédito dela e fez quase R$ 10 mil em compras. Brenda teve a coragem de denunciar o caso à polícia. O golpista dos hotéis de alto padrão foi capturado no Copacabana Palace, na zona sul do Rio, e levado ao gemado para a delegacia do catete. Da terra, o criminoso ainda ofereceu um relógio e R$ 10 mil aos policiais para que não o levassem preso. Por isso, além de esterionato, ele também vai responder pelo crime de corrupção ativa. A polícia acredita que agora, com o golpista preso, outras vítimas possam ir até a delegacia para denunciar. Algumas já entraram em contato com a Brenda, relatando perdas de até R$ 20 mil. É, pois é, das Baldivas para Bangu 8, sei lá que Bangu, no Complexo de Jericenó. Vigarista 171 que enganava mulheres e homens. Agora eu quero ver ele enganar lá os parceiros que ele vai encontrar lá dentro do Complexo de Jericenó.